É, zorra nos manelas, vem lá no seguida. Alça, desceu o trabalho da Bala 2, tá? Vai dançar no Vícivão, levando a Bala 2, prefeito. Aí, desceu o Diego, atendendo a entrega, ele recebeu. Vem ali, espera aí, o senhor João Maria, vai ali, o senhor João Maria. Vem ali, o senhor João Maria. Aí, Diego, vai para a faixa, acredito, a drenca da Bordulíça, o Bojagai. Alça, desceu o Diego, trabalhando dentro do Vícivão, o trabalho da Bala 2, tá? Vai dançar no Vícivão, vai ali, o senhor João Maria. Vem ali, vem ali. Vai, Diego, trabalhando, fez a válvula, levou para a faixa, acredito. Vamos lá, vamos lá. O Chico, o nosso bem lá na válvula, o João João José Boulis. Para, Adriano, vem para a corrida, Adriano. Rodei, 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 rodei. Vem buscar, vem buscar, foi Adriano, para a corrida. Para, Diego, para a gente, vai se agrar. Adriano, agora, para a corrida, agora vai. Vai, trabalhando, vai, descemos, trabalhando, Adriano, chegando. Vamos para o Diego, recebeu, foi um, foi a válvula, vamos para o gol, vamos para o gol, vamos para o gol, vamos para o gol. Vamos para o gol, agora, vai que essa o Diego leve na carga, segura. Vamos lá para a corrida, para a Adriano, despaça, Adriano. Ai, Diego, trabalha, Diego, vai, foi, retrasado, é mesmo, foi, né, demais. Às vezes, a volta, aperta o gol, disse que não é guerreiro. Aí, já vem dentro agora. Ai, Diego, treca da ponta direita, segura, Diego. Oi, 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 oi. Ah, das está, boy. Ah, no, boy. Ah, ea. Ah, ea.